O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre uma boa oportunidade de compra para quem quer montar uma máquina de alto desempenho, não quer gastar tanto, porém o cara vai ter que arriscar um pouquinho. Então isso fica por sua conta e risco, já que se trata de um processador Chinese Democracy. Eu estou falando do Ryzen 7 1700 Pro, dragão chinês. Eu estava dando uma olhada no AliExpress, porque eu tenho procurado coisas interessantes para que eu possa comprar e fazer alguns testes, fazer alguns vídeos e também sortear para a galera lá na Twitch, para quem for membro Prime. E acabei me deparando com o Ryzen 1700 Pro, que é um processador que eu tive aqui, não a versão Pro. A versão Pro tem uma pequena diferença, mas é um dos melhores processadores que eu tive nos últimos anos. Eu não senti basicamente nenhuma diferença dele para o Ryzen 2700 e para o 3900, é claro que tem muita diferença, mas no final das contas, para o que eu usava mais, que era fazer renderização e jogar, não tinha tanta diferença assim. Tanta diferença assim. Eu digo que a diferença de preço entre esses processadores acaba não valendo a pena você gastar mais, sendo que hoje em dia você encontra modelos bem baratos, principalmente na China. E esses processadores, é lógico que eles podem ser taxados pelo preço, mas eu acredito que nego enfie eles num maço de derby, num maço de malboro, num maço de derby azul e consiga mandar e você não vai ter tanto problema com taxa. Antes de a gente dar uma olhada no processador, eu vou falar um pouquinho aqui do Ryzen 1700 Pro. Eu tive o 1700, eu usei muito para jogar, nunca tive problema com ele. Era um processador que conseguiu ver colocar tranquilamente ali para pelo menos 3.6, 3.7 com o cooler box, sem ter problema nenhum de temperatura nem nada. Ele funcionava perfeitamente bem e já com o clock de 3600. Ele ficava tranquilo para qualquer atividade, ficava muito bom. E quando eu botei um watercooler, eu levei ele para 3.9, então usando um H110i, ele ficava numa temperatura usável, né? Jogando ficava 60 graus, mas se você pegasse um benchmark tipo o AIDA64 ou Intel Burn, ele chegava a bater umas temperaturas bem altas, tipo 85, alguma coisa assim. Então é um processador excelente e a diferença do Ryzen 1700 para o 1700 Pro, esses processadores Pro, eles vieram depois focados em Workstation, focados em máquinas fechadas como Dell, Lenovo e máquinas de Workstation. Ele tem algumas diferenças para o Ryzen 1700 comum, que você basicamente memória SC, ele suporta a memória SC, embora eu não recomende você fazer compras de chips de memória SC para colocar no Ryzen. Eu acho que seria mais confiável você comprar as memórias que a gente tem vendendo aqui no mercado brasileiro ou mesmo algumas que você encontra lá na China. Eu prefiro optar por memórias de marcas confiáveis, como a Crucial, como a Team Group, como a Corsair, memórias que a gente já tem aqui e já conhece. Não arriscaria comprar memória chinesa com SC, porque a gente não sabe muito bem a procedência disso. E ele também tem um chip que trabalha com criptografia de memória. Então, ele tem esse chip ARM que protege as suas máquinas virtuais, protege a posição de memória das máquinas virtuais que guardam os dados das suas VMs. Isso só é importante realmente para quem vai utilizar isso aqui como Workstation ou como um servidor de alguma coisa, para um usuário comum isso não faz diferença nenhuma. E o clock dele, base, ele é mais baixo. Ao invés de ser 3.2, que é o clock do Ryzen 1700, o clock dele é 3.0. Mas, eu não tenho certeza absoluta, mas acredito que ele seja desbloqueado para overclock também. Se você vai ter que pesquisar antes de comprar, eu recomendo que você pesquise. Mesmo assim, já é um clock perfeitamente aceitável. Um processador novo saiu ali no final de 2017, início de 2018. E, pelo preço, cara, eu acho que vale bastante a pena. Então, antes de você comprar o seu Ryzen dragão chinês, você vai ter que dar uma olhada na sua placa-mãe também, para ver se ela suporta o Ryzen Pro. No meu caso aqui, eu tenho três placas-mãe aqui em casa. E uma que eu vou testar vai ser na BioStar X470. Então, você abre o site da sua placa-mãe e você vê em CPU suporte. E aqui, eu já posso ver que o Ryzen Pro 1700 está aqui como processador suportado. E, no caso, a outra placa-mãe que eu tenho aqui é a TUF da ASUS. E quando eu venho aqui em suporte, e suporte a memória e CPU, eu não encontro o Ryzen 1700 Pro. Aqui, eu encontro o 2700, o Ryzen 5 4650G, o Ryzen 5 3600 Pro. Eu não encontro o 1700 Pro. Mas, como eu vou estar comprando um processador desse também, eu vou fazer um teste, né? Vou baixar outras bios aqui. Vou ver se funciona. Eu não recomendo muito o cara botar um processador desse numa X570, porque eu acho que ele pode ter algum problema de compatibilidade. Mas, nas placas X470, B450, X370, placas mais antigas, eu acredito que funcione sem nenhum problema. E a outra que eu tenho aqui é a Oros Elite, que é a que eu uso aqui no meu computador. E, quando a gente vem em suporte, vamos ver se aparece o Ryzen Pro. 3900X, 3900XT, 2400, 3200G. Não, também não aparece e é mais um teste para eu fazer. Então, você tem que ficar muito atento no que você está comprando, no que você tem na sua placa-mãe, para que você não tenha problema. E, quando você vem aqui para o AliExpress, que você coloca o Ryzen 1700 Pro, você vê que aparecem vários modelos por um preço, cara, bem barato, R$549,00, R$542,00 com frete de R$9,00, R$542,00, R$170,00 vendidos. Tenho aqui com 50 e poucos vendidos, já. Então, a galera está comprando, eu já vi aqui nos comentários, e a parada está chegando. São processadores usados, são processadores que foram retirados de máquinas Workstation, de máquinas fechadas, de máquinas que foram substituídas. Mas, diferentemente do dragão chinês lá de 10 anos atrás, é um processador recente, cara. É um processador que saiu ali no final, 2017, 2018. Quando você entra aqui, o anunciante, ele já diz que é um processador usado, mas, eu acredito que processador, você não vai ter problema. Então, a galera fala aqui em russo, aqui, chegou em uma semana, Moscoso, Moscovo, não sei se é Moscou, Rússia é Moscou, é enviado e funciona normalmente. Então, é aquilo, cara. É uma oportunidade, você comprar com um preço desse daqui, hoje em dia, você não compra nem um 1600 AF, aqui no Brasil. Você vai ter que arriscar, um cooler aí, você comprar um terabyte, um Gamax 400, você arruma bem barato, e ele vai suprir perfeitamente. É uma opção de baixo custo e uma boa opção. Eu acredito que seja uma boa opção. Você comprando, não sei, não tá achado, dando tudo certo, é uma boa opção. Só que é aquela parada, né, cara? Vai ter que arriscar um pouquinho e também é aquela outra parada, quem não arrisca, não petisca. Então, eu tô passando pra vocês as informações aqui, é um bom processador, suporta a memória, é CC. Eu só não tenho certeza se ele suporta o overclock, mas eu acho que deve suportar. Eu acho que deve suportar. E tem lá as features de criptografia dele, de proteção de memória principal, que eu acredito que não faça diferença pra maioria das pessoas. E é um processador de 8 núcleos, 16 threads, que há pouquíssimo tempo atrás era um processador topo de linha. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou estar comprando o meu modelo aqui pra trazer pro canal. Eu tenho alguns planos de sorteio. Não sei se esse processador aqui vai entrar. Provavelmente deve até entrar nos sorteios. Prime! Alguém virou Prime no meio da transmissão. E é isso aí. Coloca aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa descoberta secreta que chegou a hora do Ryzen, dragão chinês. Bota aí nos comentários. Me segue lá na Twitch pra acompanhar as lives. Um grande abraço a todos. É nóis. E até a próxima. E aí 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 E aí